Vai acontecer o processo seletivo no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. O site para você ter acesso é institutofederaldonortedeminagerais.edu.br Mas eu vou conversar com o diretor do Departamento de Ensino, o Tiago Bicalho Ferreira. Ele vai nos falar a respeito desse processo seletivo e como ele vai funcionar, Tiago. Bom dia, bom dia ouvintes, bom dia telespectadores. Então, esse processo seletivo é regido por um edital que consta nesse site, ifnmg.edu.br E nós estamos oferecendo aqui para o campus Teoflotone três cursos integrados ao ensino médio. Eu posso citar aqui o curso técnico em agropecuária com 80 vagas. Eu posso citar aqui também o curso técnico em gestão empreendedora com 40 vagas. E o curso técnico em informática com 40 vagas. O candidato deve ficar atento a todas as instruções que estão dentro do edital no site, ifnmg.edu.br Quantas vagas disponíveis? São 80 vagas para o curso técnico em agropecuária. São 40 vagas disponíveis para o curso técnico em informática. E são 40 vagas para o curso técnico em gestão empreendedora. Há vagas para quais pessoas? Então, dentro deste edital, nós temos ali uma divisão dessas vagas. Existem vagas disponíveis aí para cotas pretos, pardos e indígenas. O candidato deve ficar atento lá e fazer essa inscrição. Existe também um quantitativo de vagas disponíveis para egressos de escolas públicas. Aquela estudante que fez o ensino fundamental praticamente completo dentro da rede pública. Então, ele pode também disputar ali as vagas dentro dessa questão das cotas. E também a ampla concorrência para todos os candidatos. Ele tem que ficar muito atento no edital ali para ver em que situação que se enquadra. Inclusive, também existem vagas disponíveis ali para a questão de renda. É preciso ficar bastante atento ali, cada sigla e cada nome ali para ver em qual que se enquadra. Uma outra modalidade também será aberta no Instituto Federal para outro tipo de curso. Qual o curso que é? Então, aí nós estamos falando agora do vestibular. Também está sendo ofertado para o vestibular. No caso, nós temos aí o tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas, com três anos. E temos aí o tecnólogo em gestão empreendedora, com dois anos e meio. São cursos que acontecem no noturno. Eles têm aí parte a distância e parte presencial. E esse é para o público que já fez o ensino médio. Está concluindo ou já fez o ensino médio. Então, aí ele pode estar fazendo a formação voltada para essas duas áreas que eu mencionei aqui. Qual a quantidade de vaga? Nós estamos falando aí de 40 vagas para ambos os cursos. 40 vagas para gestão empreendedora e 40 vagas para análise e desenvolvimento de sistemas. A porcentagem para os jovens? Esse curso é aberto. Ele é aberto a toda a comunidade. Formou no ensino médio, ele é aberto. Aí nós estamos falando da questão de cotas. Também o mesmo cenário posto aí para o curso integrado. Nós temos aí alunos que foram egressos de escola pública. 50% das vagas são destinadas. Pretos, pardos e indígenas. Aí é necessário fazer uma leitura dentro do edital ali, verificando se se enquadra. E questões assim do tipo. Os dois cursos, quanto tempo deles? O curso gestão empreendedora, dois anos e meio. Formação completa, graduação, tecnólogo. E o curso análise e desenvolvimento de sistema. Nós estamos falando aí de três anos para a formação. É gratuito ou tem que pagar a taxa de inscrição? 100% gratuito. Nossos cursos são 100% gratuitos. Trata-se de um ensino público gratuito e de qualidade. Quais são as datas de inscrição e o dia das provas, Thiago? Então, a inscrição acontece no nosso site, fnmg.edu.br, através de um formulário específico. E ela vai até o dia 2 do 12 de 2024. Para os cursos integrados, a prova vai acontecer no dia 15 do 12 de 2024. E para os cursos de graduação, as provas vão acontecer aí no dia 22 do 12 de 2024.